Auto Shopping Global, sempre a melhor opção para você comprar seu carro, tem a parceria WebMotors Santander Financiamento e olha quantas ofertas! Start Garage 1, grande divina SL 1.8 Flex, linda, automático, banco de couro, ar digital, completo 2014 por R$ 52,990 na Start Garage 1. Alfa Motors 2, e chegando esse Corolla Cross 1.8, híbrido, automático, banco de couro, esse é o top de linha, tá? 2022 por R$ 169,990 na Alfa Motors 2. Evoluir Veículos, esse carrinho é bom demais, já tive, é o Ford Ka 1.0, manual completo, ele é 2009 com apenas R$ 85,990 por R$ 24,990 aqui na Evoluir Veículos. Jiba Multimarcas, o estoque é grande, eu vou falar desse HB20 2018 e esse é o modelo Plus 1.6 automático, completo por R$ 65,990, tá barato na Jiba Multimarcas. Via Global, é a hora dela, com esse Etios XLS 1.5 automático, banco de couro, top de linha, 2018 com R$ 59,990 por R$ 68,990 aqui na Via Global. Multicar, Peugeot Grife Vermelho, olha que lindo, 1.6 automático, completo, com multimídia 2017 por R$ 62,990 e tem teto panorâmico aqui na Multicar. Rob Motors, vamos entrar na loja, mostra lá Carioca, esse é o New Fiesta 1.5, manual completo 2015, traz o teu compartilhamento porque ele tá barato, só R$ 48,990 na Rob Motors, aproveite. Rodcar Automóveis, conversa, esse é o Branco Pérola, o ano dele 2023, câmbio CVT 1.6 automático, banco em couro, completaço, por apenas R$ 108,990 aqui na Rodcar. Autolink Multimarcas, BMW X1, SD Drive 20i, 2.0 turbo automático, banco em couro, 55.000 km, 2018 por R$ 136,990 aqui na Autolink. Arizona Motors Civic LXR, adoro esse carro, 2.0 automático, banco em couro, Swift no volante, né, o câmbio Borboleta 2016 por R$ 81,890 na Arizona Motors. E como é gostoso o cheirinho de carro zero quilômetro, é o seguinte, comprando o carro aqui você concorre a um zero quilômetro, só que são as compras até dia 31 de julho, tá acabando, tem que aproveitar, já vai namorando. Comprou um carro, você pode ganhar esse ônibus zero quilômetro. Lembrando, aqui tem a maior pista de test drive, mais de 70 lojas, mais de 3 mil ofertas, despachante, corretor de seguros, serviços, automotivos e o kart indoor, pra você comemorar a compra do seu carro. Na Avenida dos Estados, número 8 mil em Santo André, baixe o aplicativo ou acesse o site autoshoppingglobal.com.br, o mundo de carros pra você, Autoshopping Global.